Fala galera, beleza? Treino de sexta-feira do CrossFit, a gente vai começar com 3 rounds de 30 segundos de Squat Hold. Agacha, fica lá embaixo, força os seus joelhos pra fora com os cotovelos, estufa bem o peito e fica lá 30 segundinhos. Terminou, você vai fazer 10 Air Squats, padrão. E terminou, você vai fazer 20 Mountain Climbers. Pezinho do lado da sua mão, alterna com o salto e abre bem o quadril. Beleza? Você vai fazer 3 rounds disso, sendo que a cada round você vai mudar o seu Squat. Então você vai fazer 30 segundos de Squat Hold, primeiro round 10 Squats, 20 Mountain Climbers. Segundo round, 30 segundos de Squat Hold, 10 Goblet Squats no segundo round e 20 Mountain Climbers. Goblet Squats, é isso aqui. Terceiro round, 30 segundos de Squat Hold, você vai fazer 10 Dumbbells ou Carole Bells Squats, carga do lado do seu corpo. Beleza? 5 cada braço e 20 Mountain Climbers. Seu trem, vai ser um Emond de 10 minutos. Calma. Emond de 10 minutos. Minuto 1, você vai fazer 30 segundos do minuto. O máximo de Squats excêntrico. Então você vai segurar 5 segundos de descida. Tempo Squat. Tempo Goblet Squats. 1, 2, 3, 4, 5. Explode e imediatamente já desce. Tenta não ficar com as pernas esticadas lá em cima em nenhum momento. Esticou, já está descendo de novo. Beleza? O máximo de você conseguir em 30 segundos, descansa 30 segundos. Minuto 2, 20 Push-ups. Push-upzinha normal. Tranquilo. Tranquilo? Nessas Push-ups, não fica mais do que 45 segundos trabalhando, tá? Porque senão você não tem muito tempo de transição. Então deu 45 segundos, para, descansa 15 e volta. Você vai fazer 5 roundzinhos disso e é só por hoje. O treino é tranquilo porque sábado o treino vai ser ruim. Já estou sabendo. Beleza? Bom treino. Qualquer dúvida é só mandar aqui. Valeu!